Se você te sei, que eu desafio o amor Saiba que está em mim, provando em que eu sou Seu privilégio é te dar, nos tem que ficar, não sei É, passou o peso que Deus me deu Se você insistir em classificar Meu comportamento de antemusical É mesmo em ti, tudo é pra comentar Isto é vossa nova, isto é muito natural O que você não sabia e sequer me sente E que os desafinados também vai te conhecer Autógrafo é você, na minha folclês Deveria o seu suído e gratidão Só não poderá falar assim do meu amor Deveria o maior que você pode ir contra o rio Você, por sua música, esqueceu o principal Que no peito dos desapinados Por todo o pé não bate pela luz No peito dos desapinados Não bate com você 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 Se você disser que eu desafio o amor Saiba que este é lindo o homem me sentou Sou um privilégio de alus Tenho aqui o que falta o seu É uma sua beleza que Deus me deu Se você insistir em classificar Meu corpo cabendo de arte e música É o risco em ti do rei pancuita Cristo é força nova, Cristo é muito da luta E você não sabia se ele me sentiu E que os te ensapidados também bate com o meu Senhor Portanto, eu tenho você na minha pobreza Deveria ser seu nome pra te dar Sou um poderá falar do meu amor Revenho maior que você pode encontrar Se eu vim você possuir a música E seu vim que pá E no vento doدي se afinado No vento doدي se afinado Se eu vim vai te encorajar Se eu vim pra te encorajar Se eu vim... Obrigado.